Fala galera, beleza? Gabriel aqui. Vou falar pra vocês uma parada, cara, estou muito feliz em anunciar que a gente fez a melhor HashGuard do mundo, tá? Foram muitos anos desenvolvendo esse material, testando e a gente vai conseguir, inclusive, lançar no dia do AIGA, que é o evento que a gente vai participar, a gente está com um time lá, que vale um milhão de dólares, então a gente vai conseguir lançar lá com o nosso time. Eu vou explicar pra vocês todos os diferenciais dessa HashGuard e por que que ela é tão boa, tão funcional. Vamos lá galera, começando primeiro pelo material, tá? O material dela é um material muito confortável, muito forte e muito resistente, assim como o nosso kimono da linha TYG, que é a linha da VOOC de alta performance, né? Significa, trust your game, confie no seu jogo, né? Que é o nosso lema aqui. Então, é uma HashGuard que não te trava absolutamente nada, ela é fácil de tirar e colocar, então mesmo se você tiver suado, é tranquilo de tirar e colocar. E agora vamos falar sobre a resistência. Ela é muito resistente, ela é feita de poliamida, tá? Então ela é, além de ser confortabilíssima, a gente usa aqui um tipo de máquina que a costura se funde, né? Os panos se fundem, então você não tem, ó, não solta nada na costura, realmente é muito forte. Olha o que que eu vou fazer aqui agora. Ó, cadê? Tá? Muito forte. E aí, o que que a gente fez? É a primeira HashGuard do mundo também que é bordada. Então, olha só, são bordados de altíssima definição, porque a gente quis trazer isso um pouco do kimono pro sem kimono, que eu acho que é uma coisa muito interessante, a gente já trabalha com bordados de altíssima definição que fazem toda a diferença. Então, são esses bordados, um na frente, no peito, um aqui embaixo e o outro aqui na manga. A ideia é manter a nossa linha sempre clean, minimalista e com todas essas funcionalidades. Outra coisa muito interessante é que essa HashGuard, ela, por ser um material super premium de poliamida, ela não tem, ela não fica, não dá bolinha quando você lava e não fica aquele cheiro acumulado, sabe? Quando você treina muito e parece que fica um cheiro impregnado na camisa. Então, com essa aqui, não acontece. Além disso, a regulação de temperatura dela é muito melhor, tá? Então, você consegue manter a sua temperatura corporal de uma maneira muito eficiente, evitar lesão e... acho que é isso tudo, né? É isso, galera. Então, tá disponível agora no nosso site. É claro que ela é um pouco mais cara do que as normais, mas também não é tanto. Ela custa R$249,00 em até 12 vezes sem juros e eu garanto pra vocês que tem uma durabilidade absurda. Melhor HashGuard da história, tá? Que já foi feita nesse planeta e nessa galáxia do mundo. Vai ser Rios ou YouTube? Música Música